Tem novidade em Arassatuba, já está funcionando em horário estendido a UBS do Muarama. A unidade atende principalmente bairros da Zona Leste, que é uma das regiões mais populosas da cidade. Priscila Andrade está por lá, vai conversar com a gente ao vivo a partir de agora. Que tipo de público é o público-alvo desse horário estendido, Priscila? Boa tarde. Muito boa tarde para você, Casa Grande. Excelente tarde para todo mundo que nos acompanha. A resposta é para o público geral. Acabou agora essa história aqui na UBS do Muarama, que só os moradores do bairro poderiam ser atendidos. Agora não, é uma livre demanda, inclusive para moradores de outras regiões da cidade. E essa é uma diferença muito importante. E é uma iniciativa da Prefeitura de Arassatuba. Desde o início dessa semana, a UBS do Muarama teve um horário ampliado. Agora ela funciona das 7h até as 10h da noite. Ela tem o seu horário normal até as 6h da tarde e a partir desse horário é livre demanda. Inclusive amplia as opções para as pessoas procurarem atendimento, que agora, além do Pedro Perri, podem contar agora com a UBS do Muarama. Mas como é que vai funcionar? Que serviços serão oferecidos? Para responder essas e outras perguntas, vamos conversar com a diretora da Atenção Básica, Aparecida Nava. Seja muito bem-vinda. Quando se amplia o horário, amplia-se as opções de atendimento para a população, que era um pedido já antigo. Na verdade, nós já estamos pensando nessa situação desse local há bastante tempo. Então hoje as pessoas podem procurar a unidade básica aqui do Muarama, febre, diarreia, alguma situação que nós chamamos de uma urgência mais leve, para que ela venha aqui e não ao pronto-socorro. Não temos mais aquela questão de atender por setores. Então qualquer pessoa, de qualquer lugar da cidade, pode comparecer aqui. Agora, para poder dar conta dessa demanda, a equipe também precisou ter ampliado. Teve mais contratação? Sim. Essa equipe que está atendendo, que está focando esse horário das 18h até as 22h, é uma nova equipe. Nós temos dois médicos, foi contratado enfermagem, pessoas para recepção. E lembrando que a farmácia, a dispensação de medicação acontece também. A gente está vivenciando uma mudança gradativa, mas permanente, na forma de gerir o sistema de saúde do nosso município. É possível vislumbrar que a UBS do Muarama, ela passou por uma avaliação, assim como outras. Como uma avaliação foi positiva, teve aí abertura pela implantação, testa ampliação de horário. Pode contagiar outras unidades também? Olha, na verdade, nós tivemos já um piloto, né? Nós começamos esse trabalho na UBS do Pedro Perri, que deu muito certo. A população daquela região tem procurado. E hoje nós estamos agora com o Muarama. Isso é uma questão de atender ao plano de governo, inclusive do prefeito, que já tinha sinalizado no começo, lá na campanha, que ia acontecer. Então, isso é a diretriz do município. Ok, muito obrigada pela sua participação, Aparece da Nava. Lembrando que essa iniciativa, ela conta com um projeto que já se iniciou há quatro meses atrás e que agora é contar com mais uma opção para a população ser atendida. Com você, Casa Grande. Exatamente. Precisa dar uma forma também de desafogar ali o pronto-socorro da região central, porque muitas pessoas, às vezes, não precisariam procurar o pronto-socorro. É uma coisa mais leve que pode ser atendido na UBS. Dessa forma, então, você consegue ali separar um pouco o atendimento. E, consequentemente, a fila diminui, a espera também diminui. Vamos torcer para que dê certo, né, Priscila? Obrigado pela sua participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior.